A DJ WG porra, é ele mesmo, minha nota como, brabo irritimado DJ dos envolvidos, prazer ou maligno Essa é a união dos amis, estúdio parir Aqui em qualquer lugar, sou seu bandido cabuloso Cheio de dinheiro no bolso, é o novinho que é criminoso Ai ai ai, desce gostoso, ai ai ai, desce gostoso Eu vou seu voz, só tá gostoso, cê fala seu calibre é canso Se prepara moça, pra tu tomar leite de moço Se prepara moça, pra tu tomar leite de moço Vem transa fortão, vem transa fortão Vem tá pros trafica, dá boca pros guerreiros e pro patrão Ai ai ai, desce com a tchega, ai ai ai, desce gostoso Se prepara moça, pra tu tomar leite de moço Eu vou seu voz, só tá gostoso, tá que com gostoso Vai rebola gostoso, rebola seu calibre é canso Na pica de bandido, que ela vai dar uma sentada Na pica de bandido, que ela vai dar uma sentada Vem pro DJ WG, que é o mais brabo da pista Vem pro DJ WG, que é o mais brabo da pista É o novinho que é criminoso Na pica de bandido, que ela vai dar uma sentada Vem, vem, vem dar pro bandido de 18 Vem, vem, vem dar pro bandido de 18 Nós tá comendo todo mundo, sem fazer muito esforço Vem, vem, vem dar pro bandido de 18 Vem, 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 vem be, vem Esta é a união dos amins, e studio pare Quando o PH cega nós no YouTube fudeu